Oi pessoal, tudo bom? Tudo legal? Hoje eu quero parar um minutinho meu para me falar algo muito especial para vocês, para vocês saberem a importância que você tem nessa terra. É uma pequena ilustração, mas que traz um significado muito bacana para a gente. Talvez você já ouviu falar, talvez alguém já contou para ti. É simplesmente de um vagalume com uma serpente. Certa vez estava um vagalume voando, 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 e uma serpente começou a persegui-lo. Perseguiu, perseguiu, até que o vagalume chegou em determinado lugar que ele já não tinha mais para onde ir. Ou seja, fim da linha. A serpente agora olha para o vagalume e disse Agora eu te peguei, eu vou comer você. O vagalume já vendo que não tinha mais opções, e sabia exatamente que a serpente ia o consumir, ele disse Tudo bem, dona serpente. Eu sei que você vai me consumir. Eu sei que você vai me devorar. Antes de você me devorar, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sim, mas faça rápido, porque estou com fome. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não, você não faz. Eu lhe fiz algum mal? Não, não fez. Então por que você quer me devorar? Por que você está me perseguindo? Fácil e simples de responder você, vagabundo. É porque você brilha muito, e o teu brilho incomodou, e eu quero apagar ele. Moral da história é, continue fazendo coisas boas, ajudando o próximo, independente de quem seja os que te perseguirem, porque vão te perseguir. Ó, se você pensou em crescer na vida, se você pensou em ser alguém especial, você pode se preparar, porque as perseguições vão vir. Mas não se preocupe, porque as serpentes sempre vão estar por perto, mas Deus é maior pra te guardar. Fica a dica, valeu, abraço pra você. E peraí, não sai daí não, ainda digo mais. Se sua estrela não brilha... Não vem te apagar, lá, vida. Aê! Valeu!